O Circuito Intercorte, primeira edição do ano, aqui em Cuiabá, bombando. Deve ter 1.200 pessoas aqui, e ao meu lado, dentre as 1.200. Mas eu escolhi aqui o Roberto de Zolim para falar com vocês a respeito de sustentabilidade, já que ele é o líder da Dow. Aliás, eu chamo Dow, é Dow do Com, como é que é isso, me fala? Por enquanto é Dow. Por enquanto é Dow. Como é que está o mercado? Como é que você está vendo o ano, o pecuário, aí, a gente fala? Nós estamos muito animados, né? Eu acho que é um ano bom, um ano desafiador, claro. Nós sobrevivemos num momento de crise, de isso, ninguém nega. Mas, porra, o negócio é muito bom. Eu acho que nós estamos sendo muito abordados, no meu tempo, a gente tem produtividade. O homem, com o pecuário, com o agricultor, está muito focado no negócio de melhorar o processo dele. Isso é bom para o mundo. Eu acho que é para ele mesmo. Eu acho que, com isso, ganha o conhecimento, ganha as pessoas sérias. O mercado é um ano desafiador, mas nós estamos muito positivos. Outro dia, a gente estava conversando aí no congresso, e um dos palestrantes pôs lá um gráfico interessante. Quer dizer, adoção de tecnologia versus núcleo do produtor. Quanto maior nível de adoção de tecnologia, maior o núcleo do produtor? Vocês enxergam isso também? Como é que você vai ver? Não tem a dúvida. Na verdade, no passado, se tinha essa discussão. Porque, às vezes, dependendo da situação, a adoção de tecnologia, existia uma discussão em relação à lucratividade. Hoje, não. Hoje, a gente já percebe, e se tudo mostra, inclusive, para a evolução do tempo, eu conheço. E que, antigamente, você, com nível menor de produtividade, você tinha o máximo de fatiga. Hoje, o máximo de fatiga está vindo, não. É, isso aí. Então, nós temos realmente que colocar conhecimento, colocar tecnologia. Nós estamos aqui para ajudar, né, caral? Você tem um novo anal, no science, também. E como ferramenta. Nós nos unimos. O importante é, uma bandeira como essa, unimos vários conhecimentos, vários atores, e os seguidores, uns unimos, cada um, 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 cada um. É isso aí. Humberto, muito obrigado. Sucesso para vocês aí. Fala, Carlão, dessa tarde. Fica por aqui.